Galera, o que eu e toda a mídia independente do Botafogo vínhamos falando sobre colocar a garotada pra jogar? Porque era nítido que pior do que tava não tinha como ficar. E foi dito e feito. Ontem, com um trio de meninos, dois deles formados no Botafogo, arrancamos um empate sobre o Palmeiras e deixamos acesa aí, né, um restinho de chama para continuar na Série A, né? Mas, mais do que isso, conseguimos ver uma luz no fim do túnel da escuridão que foi essa temporada, né, galera? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre a atuação dos meninos, vamos falar sobre uma possível volta do zagueirão Gabriel e, infelizmente, sobre ter esfriado os negócios de venda do Pedro Raul. Mas, antes, vamos pra vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso plantão. Já deixem o like e se inscrevam no nosso canal, beleza? Galera, ontem, os meninos Navarro, Matheus Nascimento e Cezinha desbancaram os cansados Nazário, Pedro Raul, Babi, Calu, Juan e parece que querem trazer de volta a nossa dignidade, né? Enfim, né? Galera, os meninos jogaram com muita vontade. Que partidaça fez o Cezinha. Cezinha correu o tempo todo, deu opções de jogada, ajudou na defesa. Enfim, jogou muito, menino. E o que falar de Matheus Nascimento? Menino foi eleito o melhor em campo pela equipe de transmissão e realmente jogou muito bem. Claro que o lance mais importante foi a roubada de bola, que resultou no golaço do Navarro. E eu tô torcendo muito pra que esse menino faça gol contra o esporte. E vai acontecer. Escreve isso aí, galera. Navarro também parece outro, né? Jogando muito melhor, completamente diferente do Navarro do Carioca, né? Muito mais raça, força física, precisão no chute que resultou no nosso empate contra o Palmeiras e nos manteve aí um pouquinho mais vivos, né? Nessa luta aí contra a de bola. Mas o importante é manter esse trio de ataque. Se liga, hein, Barroca? É, meus amigos, parece que o nosso amigo Guilherme Cardoso fez uma adivinhação ontem. Na live pós-jogo, ele disse que o Botafogo poderia tentar uma troca entre o Gabriel e o Benevenuto. E não é que o Botafogo foi atrás dessa situação? A informação inicial é que o Galo não tem interesse em fazer uma troca. Mas eles estão negociando com um zagueiro que joga na mesma posição do Gabriel. Então pode ser que dê bom sim. A única notícia chata desse plantão é que esfriou o negócio entre Pedro Raul e o time japonês. Parece que eles querem um empréstimo de um ano com opção de compra. E o Botafogo quer se livrar logo desse encosto. Então segue essa novela mexicana de péssima qualidade e nós ficamos aqui, né, esperando um final feliz. Então é isso, galera. O nosso plantão fica por aqui. Eu já deixo um convite. Terça-feira que vem temos live com a jornalista Lívia Nepunuceno. É imperdível, gente. Beijos em todos vocês e saudações alvinegras.